Aqui é uma descida irada Eu vou tentar acelerar um pouco mas eu estou enferrujado, não me cobrem muito Nossa senhora, escorregou muito Boa noite Vamos lá. Maneiro, eu tentei descer rápido, mas cansei, muita pedra, muito buraco, muita raiz, muito galho, tá de boa, show, já deixa o like e se inscreve, me deixa nos comentários se você ia gostar de fazer um rolê desse.